E aí, gente, eu sou o Deus, tá ligado? Mais um vídeo, velho, mais um vídeo aqui, vamos trazer o lançamento brabo do M.H.Rap aqui, a Magazine, novamente, é... Renegado 2, mano, Naruto, Stally Trap, produção Sidney Scassio, M.H.Rap, M.H.Rap, vamos embora, vamos embora aí. Qual que foi o último som que eu trouxe do M.H.Rap? Parece que eu trouxe algum recente, cara, foi participação, não sei, cara, mas vamos ver aqui, faz tempo que eu não vejo o som de Naruto, então tá vendo aqui agora, deixei um like aqui, ó, já tô na estreia do som aqui, vamos aproveitar pra gravar, provavelmente vai tá saindo no outro dia pra vocês, então já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho, Deixa o comentário aí, tá bom? Afinal, são 5 vídeos por dia, cara, preciso de bastante sugestão, deixa aí embaixo, tá bom? Então, vambora, mano, vamos ver, né, Naruto Tim, cara, saudade de Naruto Tim, mano, vamos ver, vamos ver o que que o M.H.Rap traz esse som aqui pra nós, é play, mano. Bravo, mano. Navão é foda. Malquise de som aqui, tá foda pra caralho. Vai que par. Ah, cara, muito foda. Nossa, mano, que isso? Nossa, cara, que isso? Bravo, mano. Pega. Pega. Eu vou lá? Pega. Porra, meu HP é foda, cara. A sua vibe que ele passa é muito foda. O flowzinho dele é monstro, cara. É... Babo, mano. Acabou? Acabou? Mano, muito foda, cara. Não tem nem o que falar desse cara, mano. Eu gostei bastante da detição também, viu mano? Caralho, aqueles são foda também, viu mano? Já eu vi quem que trampa... Desculpa. As vezes mostro o bagulho e fico perdido. Então, Visual by Crazy Monster, cara. Letra NHRap, Beat, Cisne Escasso. Cara, muito bom, cara, muito bom. Cisne Escasso, bagação, como sempre, tá ligado? E, por favor, peça um exemplo do NHRap aí, porque eu tô com saudade, mano. Sério mesmo, tô com saudade, cara. Porque faz tempo que eu não trago nada dele, mano, tá ligado? Eu acho que os últimos sons dele, deixa eu até ver aqui, né? Porque eu tô com saudade, cara, porque essa vibe é muito foda. Pra mim, assim, não me julguem, tá? Mas a minha opinião, ele só tá atrás também do Akashicruz, no Flow do Trap, tá ligado? Só tá atrás do Akashicruz. Na minha opinião, tá, gente? Na minha opinião, pelo amor de Deus. Mas, enfim, eu amo, tá ligado? O Flow do NHRap também. Os últimos lançamentos, aqui, esse daqui do Coco Black eu não vi. Enfim, mano, esses mais antigos, assim, ó. Por favor, me recomenda, tá ligado? Tô com saudade de ouvir o NHRap, tá? Tá foda. Ultimamente eu tô trazendo, só que é os antigos, né? Porque é por causa da Maratona de Lanatos que eu tô fazendo aí. Mas eu quero outros variados, tá ligado? Porque eu amo o Flowzinho dele, mano. Muito foda. E parabéns nesse som aqui, cara. Ficou brabo demais. Deixa eu até voltar aqui. Do PEN, mano. PEN, assim, né? A capa, né? Mas, enfim, tá falando sobre renegado, né? Mas muito foda, muito foda. Flowzinho monstro. Deixa o comentário aí embaixo, são cinco vídeos por dia. Peço que me ajudem, tá bom? Deixando o like aí, tudo que puder me ajudar. Compartilhando, ativando o sininho, beleza? E quem puder fazer... Vou até fazer um merchanzinho aqui, ó. Quem puder aí fazer a brava aí, assinando o membro por 2,99, tá? 2,99. Já tenho acesso a vários benefícios, tá? Faz benefícios aí, inclusive, vídeo exclusivo que sai diariamente, tá bom? Para os membros, então cola com nós, beleza? Então, é isso. Recomenda mais coisas aí. Acompanha nós. Vem para a live, tá bom? Eu não sei que hora que eu tenho isso aqui, mas hoje tem lá às 19 horas, beleza? Tamo junto. É nóis. Falou. Até o próximo vídeo. Ah, é? Muito obrigado aos membros atuais, tá bom? Vocês são foda. Muito obrigado de verdade pela ajuda, tá? Tamo junto.